A energia solar para a desalinação em Irausuba, em Livramento, uma pequena comunidade da cidade de Irausuba foi implementada em novembro de 2001, o primeiro sistema de desalinação do Ceará, que usa energia solar para operar a estaciona de desalinação. Os paneles solar foram donados por CIDA, a Agencia de desenvolvimento internacional. O governo do estado, através do CIDA, foi responsável pelo trabalho civil e a instalação desse sistema de equipamentos. A principal diferença é que os paneles solar são capazes de produzir energia na mesma comunidade, em uma distância curta, enquanto a hidroeléctricidade é dependente desta continuidade. Cada board produz 17 volts e 4.5 amperes, com um total de 75 watts. O desalinação da água é feito em um grande pedaço, colocado em um tanque de 5.000 litros. O ar vem com o sabor de sal, de cerca de 6.000 miligramas por litro. É uma quantidade muito alta. No próximo passo, o ar vai para a unidade desalinação, que tem a capacidade de produzir 240 litros por hora, com uma qualidade excelente e um salto de menos de 400 miligramas por litro. O que é aceitável pelos padrões das Nações Unidas, que é de cerca de 500 miligramas por litro. Queira o subor é lugar no norte do Ceará, no Brasil. Valeu!